O pessoal, o palco do momento é Kentucky Estou indo para o posto da Pilot, para tomar um banho e dar uma descansada, porque estou um pouco de sono Eu tenho que estar amanhã, amanhã de manhã cedo, eu tenho que estar um pouco para cima de Indianápolis, pegar dois carros por lá E depois vou descer um pouco, vindo para South East E o Cicinário, no Arraio, vou pegar meu terceiro carro, são todos os carros indo para o MEN Mas estão pagando bem, mas eu só vou para o MEN na terça-feira, eu vou levar esses carros De madrugada, segunda para terça E um dos locais que eu vou pegar para cima de Indianápolis Vou levar um carro, é uma concessionária, um dealer Então eu vou levar um carro para lá E aí no mesmo local, para a mesma pessoa que vem levar um carro, vou trazer outro Um carro com um monte de diferença, eu sei que é o maior modo aqui Então, já é um carro para vir para Indianápolis semana que vem Vou tentar sair na terça-feira, assim que voltar do MEN, já seguir direto para lá E eu já tenho uma caminhonete pega, que é para... Aqui para Memphis, onde eu estava hoje cedo Mas eu vou ver, eu vou ver, porque se estiver sendo na quarta-feira E o MEN fica muito longe Então aí eu vou ver se eu pego mais dois carros ali para Indianápolis, Arraio Vamos ver E aí eu decido isso aí Vou achar esses dois carros para pegar na segunda-feira Vou ver se tem até lá no MEN mesmo Vamos ver qual que é Vou mostrar aqui Mas a gente parece que morreu todas as árvores, não é nem uma folha Não está muito frio não, bem pouquinho frio Tem um pouco nublado, chuvoso Só chuva escuro Mas eu estou um pouco cansado, então eu vou aqui almocei Vamos parar lá Eu acho que tem jogo da seleção daqui a pouco Eu tenho que me ver Eu tenho que me informar direito Eu posso estar no posto ali, eu vou ouvir que era que é o jogo Não sei se vai dar para assistir ou não Estou indo aqui por dentro que é para dar uma cortadinha Tem uma balança Está ali fechada, aberta, fechada, aberta Monitoramento Vamos para ver o outro Seguro morreu de velho Seguro morreu de velho, né Esse velho já vindo de lá para cá Então quase não gravei quase nada praticamente nada Não sei se... Agora estou animadinho de gravar alguma coisa Eu estou com a... Com a GoPro também aqui, mas Estou desanimado de gravar, sei lá tudo é De correria nas viagens, esforçamento Para aguentar mais trecho Que risco sonho Vamos experimentar fazer uma... GoPro 9 Acho que praticamente zero Já vi poucas imagens Cara Vamos no estado do Kentucky Vou dar uma dormida e depois Vai para acordar e tomar um banho Como já são três da tarde Talvez eu tomo banho primeiro Porque daqui a pouco começa a infestar de caminhão dentro do rosto Não sei o tamanho desse rosto aqui Já passei de banho, né Aí fica muito tempo de espera Para tomar banho aí, desanimado É, me vai É, me vai Bastante apreensivo, bastante... Engasteado, esperando que o nosso Nesse lugar no Brasil faça alguma coisa E todo mundo está esperando que faça Todo mundo está esperando que faça Uma meia 5 Uma meia 4 Não sei o que Vou topar esse lado de 500 dela Essa aí vai estar um pouquinho pesada São 3 SUV 2 SUV e 1 caminhão Só que uma das SUV É que ela se preparar Para descer ser deficiente Nossa Senhora Tem uma porrada desequilibrada em cima dela Olha, onde aí está? 2469, 2469, 2469 Olha que chegou o posto aqui Vai achar lugar para a estação minha Vem... Vai achar lugar para a estação minha Vem, vai achar que é Muito certo Acho que já vou abastecer logo Acho que já vou abastecer logo Onde é? As boma das trossas aqui Agora do outro lado Uma vaga para estacionar vai ter, ele voa. Basta achar logo que ele conhece quando está frio. Aqui mesmo. A gente está deixando um pouco ligada. Vou botar com um pouco disso. É arriscado. A galera vai amassar, beleza? Fala pessoal. Estou dirigindo pela América. Olha como é que está. O sol e orando. Estou a 70 milhas de Albany, capital de Nova York. Estava ficando todo branco. Olha como é que está. Jesus. Estou a noite. Eu perguntei para minha esposa agora há pouco. Se a neva é em Massachusetts no final de semana. Fogo só vai ser um... Snow Shower. É... Snow Shower é... leve com chuva junto. Então ela não... costuma não acumular não. Bem pouca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Nos outros vídeos pra trás, vocês viram como foi aquela nevasca ali em Buffalo, Nova York Quebrou recordes daquela nevasca lá Então, a série, séria Eu vou parar pra abastecer lá no Logs, nativismo com Massachusetts Aí depois já tá meio perto do yard A caminhonete fica meio que abastecida Depois eu saí de madrugada, o sapo era meio que passei Olha aí o clima Pessoal, o tempo aqui vai piorando O caminhão tá jogando sol e raspando ali o encostamento Sai vergonha de sair de casa, não tira nem a neve que tem no teto do carro Passou duas viaturas aqui que passam rasgando Não sei se aconteceu alguma coisa ali pra frente ou não, né? Tomara que não Vai ver um raspaneiro do lado de lá Jogando sal Pelo jeito vai esfriar, viu? Esses produtos tá na estrada aí jogando sal Vamos ver, né? Em vez de semana que vem a saída vai depender Se vai enervar muito esse nó de semana ou se não vai enervar, né? Eu não tô sabendo não Vamos ver como checar Vamos ver como vai dar Realmente quando eu quero checar eu peço pra minha mulher Vou ter que parar aqui agora De ter umas 15 linhas por aí Fazer um descanso Vou ter uma 2ina 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 3ina 2il Ali atrás, vocês não viram a guarinha, passei por, ia até gravar, não deu tempo. Aqui, à direita, tem um desligo, não tem essa grama, esse mato. Ficou uma carreta parada dentro desse troço aí, não tem gelo porque agora tá escorregado, só pode ter dormido, e aí deu sorte que saiu uma escorretinha paradinha dentro dessa canaleta grande aí, é cada um até embaçado. E agora começa a época de você ver um monte de caminhão e carro aí, pular de fora da pista aí, às vezes no meio das duas pistas aí. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que está acontecendo? Onde está a polícia? Com nada a polícia está aí Está vendo ali? Foi isso aí que eles vêm apavorados Pararam esse cara aí Ele vinha muito correndo Aqui nos Estados Unidos é o seguinte Pessoal Não só carros de emergência Como ambulância Viatura da polícia Bombeiro Quando você vem assim no apostamento Você tem que ir de novo na cidade E ir para a faixa da esquerda Mas também outros carros Geralmente Estão parados Quebrados Ou parou Para fazer alguma coisa Sei lá Então a gente procura Jogar para a esquerda Agora Caso de emergência É praticamente lença Acontece morrer muito Os policiais Ou agentes de Trabalhos emergenciais As perdas de estrada O cara perde o controle O cara dorme no volante Um monte de mel Eu vou parar Eu vou parar nesse negócio aqui Os 5 milhas Não sei se nesse aí não Vou parar na outra restiária Parar em... Resteária não Serve sério Parar em restiária É danado Para a polícia encostar E querer embaçar Querer checar Querer não sei o que Vamos que vamos né